Estamos rebocando aqui a laje da sala Pé direito duplo Olha que legal Essa sala aqui tem 30 metros quadrados Aqui eu já fiz as iluminação, tudo embutido na laje Então aqui vai ter 4 iluminações Que vai iluminar aqui o sofá O sofá vai ficar aqui E ali também tem mais 4 iluminações Que vai iluminar a televisão Aqui de apoio vai ter um plafond Um central aqui desse lado e outro central aqui Aqui vai ter um lustre Que ele vai descer Vai ter uma mesa embaixo dele E aqueles dois lá Vai ser dois spots que vai ter um piano ali E aí ele vai iluminar o teclado do piano E aí 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 E aí